É o Don White Horse, né? Houve algo que aconteceu com o topo de Unión, mas foi muito forte. Mas eu me preocupava com as pessoas que me falaram. Eu não sabia que eu não conhecia, mas eu não sabia que eu não conhecia. É isso que é o Don. É realmente o Don. Por que você me ameaça? Bem-vindos a esse novo episódio de Thales of Vesperia. No último episódio, aconteceu que nós estávamos nessa forada de Kavmok, onde nós devíamos saber o que aconteceu com a natureza, a vegetação, os animais e os insectos. E se avessou que havia uma espécie de hausse de ar, que évoluia a vegetação e os animais, e os animais e os animais, muito mais que eles deveriam, e aumentando a sua taia. Então, aqui. E sim, aqui, aqui. Então, eu combate o Don, o chefe de uma das cinco guíldes de maîtreses de l'Union, e também o patron do Union, ele mesmo. Perdão. Então, aqui. E... ...on retorna... Oh! Perdão, eu não fui ao cœur. Eu... Retorna ver o Don. Para perguntar algumas perguntas. E lá, de mais em mais louche. ... Por isso, ele era um líder de Al-Tosk, então... Eu vejo que ele era muito mais amado, né? É um grande posto, não é? Sim, eu não acredito, mas eu acho que ele era um líder de Al-Tosk. Ele era um líder de Al-Tosk, e ele era um líder de um mundo que se tornou em um mundo que se tornou. Você é um líder de Al-Tosk, então... Você não sabe o que você vê, né? Eu só tenho um pouco de sangra. Ah! Ah! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Ah cêlera! Uma nova capa! Ele vai acheter uma arma de equipamentos para o rendimento mais fort. E já ouviu de vendre os que eu já tinha. Os que eu já não utilizo. Então... Aqui. Então... A pequena, não dá para fazer nada. É para tudo. Ah, ela está lá. Não dá para a importância, porque ela está tentando de pilar a croquete da minha chine. Bom, vamos lá. Vamos lá, chá, compulsivo. Ah, ela está lá. Eu já usava muitas coisas, mas de soins. Vamos lá, tal qual. Ah, está descendo tudo. Vamos ao mesmo tempo, como o menos, ele vai dar as coisas e vamos remetar isso. Vamos lá. Ah... non... Certo. Certo. Aqui, ele coloca uma chance. 8 chance... E eu a eu que? 50% chance de evitar paralysia. Um... Ele... Vou deixar ele. Done with... White sort, eu não vou ler. Masa que a gente vai ter que ver com isso... Você conseguiu ver com você? Não é difícil! Eu não posso ter muitos dons que possam ter muitos dons. Sim, sim. Eu gostaria de fazer apenas o Pinshan. Eu já disse que você estava falando com você, porque você era uma pessoa que estava com você. Por que? Os jovens que estão com você, os jovens que estão com os jovens, os jovens que estão com os jovens e não podem se levantar mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu era criança, eu tinha um humano que era um gizagiza-cora, Tôtas, me reuniu 100 pessoas. Eu tenho certeza que já tinha que ter falado. Além disso, o Dungresto, o Brustia... Aquele lido que não tinha que ter falado, que uma lida foi roubada e fez uma vez devia ter que bloquei. É... um bebo. Mas... você vai embora, é certeza. Eu ainda... eu tenho um cazador. Essa criança não é嫌osa, não é? Um, um dia... Um dia, isso será possível. É verdade que o Empire vai nos ataca? Não risco nada, não é? Tu... Puxa à l'oreille. Não. Não. Pode-te que se escuta, sugestão de sintese do dia. Não. 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 Eu pensava que Gerard, se lhe escutava falar, ele nos daria a clé para lá, porque há um cofre. L'envoi, ele nos dá. Não. 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 Não, não, não. É o feux, lá. D'accord. Eu creio que havia um box de sons e que eles estavam bloqueados. Eu não havia ainda confrontado de monstres. Eles são terríveis. Eu tenho ainda as mãos que tremble. Vamos ver o outro lá-bas. Eu acho que você me encontrou. Você é muito doido. Eu vou te ensinar a cozinhar. Minestron. Eu vou te dar isso para permitir-se de te ensinar. Eu vou te filar à outra vez. Então, isso é feito. Ao-delá estão os apartamentos privados dos representados da União. Se você vôs ver o Don, é a última sala. Vamos lá primeiro ver aqui. Isso me lembra um pouco Final Fantasy XVII. Na descente. Il y a uma gelada de pome na toalete. Não, não, isso é claro. Boclez-la e deixe-me tranquilo. Ok, d'accord. Certo. 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 Ok, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Oh, não tem nada. Eu preciso de alguém como você. Então, você quer fazer uma publicidade para minha guilda? Não é muito complicado. Não é como se você se inscreva em duas guíldas. Então, você interessa? Vamos fazer uma publicidade. Oh, realmente? Olha o que você deve fazer. Minha guílde s'occupe de proteger os lapins. C'est la guílde de lapins. Eu quero que você fasse de publicidade para minha guílde. Não é muito complicado. Eu vou dar esse badge. Você vai ser famoso com isso. Para ser simples, você vai ter tantas de títulos. Plus você recebe de títulos, mais minha guílde será conhecida. Se a popularidade de minha guílde aumenta, eu vou dar uma boa recompensa. O que você diz? Não, não? Você entendeu? Sim. Magnifique. Agora, vamos falar ao mundo todo de esta extraordinária guílde. Oh, j'ai failli oublier. Olha o badge, e um pequeno, e um pequeno para agradecer. Oreio de lapins feminino, e um signo de guílde de lapins. Eu conto sobre você. Obtenir de tas de títulos. Ok. E lá-bas, eu recebo de tas de recrues, graças a você. Como promis, olha a sua condição. Le net a grosse montura. Eu conto sobre você. Eu conto sobre você. E lá-bas, eu conto sobre você. Ok. 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 Eu conto sobre você. Eu conto sobre você. O que é isso? Você conhece? Você conhece o mesmo? As pessoas. Vocês! Você conhece? Vamos lá! Sim... É uma espécie de marriages. Oh! E aí? O que é o que é que você quer dizer? Não... Nós já estávamos falando sobre o VALBOS do VALBOS. O que é que você quer dizer? Entendi. Eu acho que você também é o VALBOS. O que você quer dizer? Eu pedi para o VALBOS do VALBOS. O que você quer dizer? VALBOS está ali. Talvez o VALBOS do VALBOS. E a sua companhia do VALBOS, o que você tem que transformar com você. Para você, para ficar me atrustando pelo VALBOS, eu quero que você tenha que favorecer. Entendê-lo, o VALBOS. É claro, o VALBOS do VALBOS está com certeza. A些細ca, você está ficar em quebrou um pouco. Você gosta como um VALBOS? Mas você não pode me despegar? O que é isso? Sim. Hum! Se você quiser, não é ruim o que a equipe do Senhor dos Estados Unidos? Então... Sim. Aqui é o que você quer fazer a equipe do Senhor dos Estados Unidos. Ei! Ei, não me liguei. Se não for, me ajuda a Nôndo Polica. Obrigado. Se você pegar o seu cabelo de Whitehorse, o que é que o Val-Bos não tem a responsabilidade da União. O quê? O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? Parece que o Senhor e o Senhor, parece que o Senhor e o Senhor é diferente. Parece estranho, né? Isso é um erro! Yodel-Denka disse que... Ei! Encontre-se a uma pessoa especial! Dão-Holte-Holse! Diga-me! Isso é um erro! Furen! Por quê? Não, não. Não, não. Se você for descanso, você vai se derrubar de um pouco mais de medo. Hum? É uma guerra com a guerra. Você vai se torcer e se torcerá. Os caras estão em frente ao lado de eles. Você vai se derrubar de novo. Ok, o que você queria perguntar, não é nada. Eu... Entendi. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu também conheço a Yodel, externa. Você não percebeu assim. Mas você escreveu que você escreveu a Don. E aí você escreveu que você escreveu que foi que eu fiz o que você pôde. Então, eu tenho que fazer a vizão de fazer a vizão do Jodl e o Frenn. Você tem que pensar mesmo? Bem, sim. Eu estou com certeza que agora mesmo, este é o que é que o Frenn é muito mal. Ok... Ah... O Trapeiro de Lúnião. Lúnião é gerada por cinco guindas de maîtres que a composado. Ok, bom, não se fome. Ah, eu não posso ir para o ver. Os cachos estão de frente. O chevalier está detenido. Ninguém tem o direito de ir mais longe. Ok. Quê-se que a gente vai fazer? O que é isso? A cara do que você vê o cara do Oren. Ah, eu não posso ter doutado. É isso aí de todos. Vamos lá, vamos voltar. Ah, mas ele não está lá. Não é um bom soldado, não é um bom membro de uma guia. Não é um bom destino. O que é que eu vou fazer? Não é isso, não é? Não é o que você fez, mas o que você fez? Não é isso, mas o que você fez? É isso mesmo? Mas o que é que o pai do Arca-me do Mo é o Lago? O que você fez? É uma cidade de porto. Ele tem que fazer o que o pai do Arca-me do Mo. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. E aí, vocês sabem o objetivo deles? Parece que... A combinação dos guerreiros do Ayrton e da Ayrton. Parece que é uma coisa estranha. A Ayrton tem um tipo de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Sim, para que a gente esteja com a espécie de espécie de espécie. Se você sabe que você está entendendo, vamos lá, vamos lá. Hum, hum. 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 A vida de Don e de Flynn. A vida de Ben. A vida... A vida... A vida... Que ces a voorzies? A vida... A vida... Por mais o que isso vai fazer lá? Não está no meio do centro da cidade. Ele deve estar em um lugar mais curado. Eles estão lá. Então, se você está dentro de um barulhão... Você não tem que ver com as mãos e ver com as mãos. O que eu vou fazer? Não, não. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar novamente. Oi, oi. Você está bem? Você não vai lá. Não é bom, mas... Eu acho que os homens que não estão dando pra ver se não fosse tão bem. Você pode ir pra lá pra lá, e falar sobre o meu? Eu acho que eu tenho tempo de se sentir bem tranquilo. Não, não, não. Eu acho que você está me derrubando. Eu acho que você está me derrubando. Eu acho que você está me derrubando. Mas... A cara do que o Senhor não se sente. A cara do que o Senhor, a笑ida. A cara do que o Senhor, a笑ida. A cara do que o Senhor. A cara do que o Senhor. A cara do que o Senhor. A Arita é repealed. E, espera um pouco. Se você se aproxima, o guarda vai te repair. Você me escuta ou não? Ah! Nós deveríamos nos assurar que isso não é um outro dote de piége antes de foncer a tete baissada em zone ennemi. No caso, se nós iríamos em direção de esse bar de outro lado. Ok. Okidoki. Ok. Então, vamos lá. Vai virar. Ok, vamos lá. O que é isso aqui? Um bom para o seuu e amigas, O que é isso? Ah, ok. Ok. Ok Non, toujours pas Raven, rejoignez-vous ou pas ? Bon, bah c'est ici moi que je vous laisse J'espère que cet épisode vous aura plu Likez la vidéo avec un gros pouce bleu Partagez avec vos amis Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve dans le prochain épisode Et en attendant, allez boire un verre à côté Ciao, ciao